Bom, e é claro que para saborear um jantar refinado como esse, eu só poderia querer uma companhia à altura. E este super atarefado, eu diria, jornalista, publicitário, empresário, já foi secretário de turismo da cidade de São Paulo, presidente da Embratur, é sem dúvida um dos homens mais bem relacionados do Brasil. É apresentador de TV, ele também já fez entrevistas de nossas grandes estrelas. Dá uma olhada, uma rei de saudade agora. Eu mesmo assisti uma corrida sua, nos Estados Unidos, no período da Copa do Mundo, onde você tomou a iniciativa de pegar uma bandeira brasileira que estava sendo levantada, erguida por um torcedor, depois de ganhar aquela corrida. Como é que você se sente um pouco responsável pela imagem do Brasil lá fora? Bom, esse episódio da bandeira, eu fiz várias vezes isso. Mas a primeira vez eu fui motivado, especialmente porque no dia anterior à corrida, no sábado, o jogo do Brasil e França, o Brasil levou o pau da França na época da Copa. E o Brasil estava todo empenhado na Copa e todo envolvido. Então eu imaginei a frustração que todos os brasileiros que têm alcance de uma televisão, independe da condição, da posição social, todo mundo que tem acesso a uma televisão, assiste a uma Copa do Mundo, estavam down, estavam lá para baixo. E eu tinha corrida naquele final de semana também. No dia seguinte, foi em Detroit, eu venci a prova. E no que eu venci, eu vi um brasileiro com a bandeira e aquilo foi natural. Eu falei, eu vou pegar essa bandeira que pouco ou muito vai ajudar um pouco a levantar o moral lá no Brasil. Eu sei que também todo brasileiro pode ver na televisão, ele falou, e assiste, e está torcendo pela gente. Então, vamos tentar inverter um pouquinho a situação de 24 horas atrás da derrota na Copa do Mundo, para uma vitória aqui nos Estados Unidos, de um brasileiro, com as cores do Brasil. Então eu peguei a bandeira e realmente levei naquele intuito. Foi tudo assim, e levei naquele intuito e me senti emocionado, eu fico emocionado só de lembrar. E foi uma situação feliz, que eu também venci a prova, porque eu não tenho vencido, nada daquilo teria acontecido. Está vendo? Esse trecho da entrevista do Senna, revela uma das suas grandes marcas, levantar a bandeira do Brasil durante a volta final. Bom, e o apresentador segue com o seu programa, o Show Business, e segue surpreendendo. Atualmente, ele chefia a delegação da Seleção Brasileira de Futebol, foi eleito no ano passado, e pelo segundo ano consecutivo, um dos 100 líderes de melhor reputação do Brasil. Eu tenho muito orgulho em ser amigo dele há de tanto tempo, e muito honrado com a presença dele aqui hoje. Vem cá, meu amigo João Doria. Obrigado. E aí, Rony? Como é que você está, meu irmão? Você está bem? Bem? Feliz estar com você. Obrigado. Que coisa histórica, hein, João? Nossa! Que falta faz o aí. Você vê? Que falta faz o aí. Bom... Podia estar falando isso hoje, né? Pois é. Se ele estivesse aqui. Pois é. Mas a sua memória é a memória de um herói brasileiro, um homem que ajudou a resgatar o orgulho e o amor pelo Brasil. O Brasil é carente, né? O Brasil é carente de ídolos, né? De pessoas que possam, de fato, trazer essa alegria que nós tínhamos antigamente em sermos brasileiros. Enfim, hoje você, João, é um empresário mais do que conhecido, é uma figura emblemática, você tem acesso a todos os líderes políticos e mais, empresariais, dos mais poderosos do nosso país, quiçá do mundo. Sempre foi assim? Como é que foi a sua infância? O seu início de carreira? Bem, não foi sempre assim, né, Rony? É uma trajetória de vida, como você também, você tem uma linda trajetória de vida, admirável, aliás, como o Ayrton. Amigo não vale. Não, vale muito. Aliás, fiquei tão feliz da sua produção, do Newton Traverso, ter escolhido esse trecho. Primeiro ter escolhido o Ayrton Senna. E essa lembrança dessa entrevista, que, aliás, essa entrevista foi reapresentada no Japão nove vezes. O quê? Em rede nacional de televisão, depois da morte do Ayrton. O Ayrton, até hoje, tem um grande fã-clube. Tem? Tem vários lugares, mas no Japão é ainda um ídolo muito, muito presente, como é aqui no Brasil. Minha trajetória de vida. Meu pai foi deputado federal, você conheceu, foi caçado, foi exilado, eu fui para o exílio também, fiquei no exílio com ele dois anos, depois voltei, ele continuou no exílio, tinha dez anos, que cumpriu o exílio de dez anos, da ditadura militar, e voltei com a minha mãe. Perdemos tudo nesses dois anos, como vários outros brasileiros que foram caçados e perseguidos. Nossa vida mudou completamente. Mudou do vinho para a água, ou seja, de uma vida confortável, boa, passamos a ter uma vida com muita dificuldade, extrema dificuldade. Minha mãe teve que começar a trabalhar, ela não tinha sido educada para isso. Naquela época, as mulheres, década de 60, final de década de 50, as mulheres eram educadas para serem mães, esposas, donas de casa e não para trabalhar. E foi um período muito, muito difícil na nossa vida, muito difícil. Saímos de uma zona de muito conforto para uma área de total desconforto, a ponto da luz da nossa casa ter sido desligada várias vezes, nós não tínhamos telefone, era tudo muito difícil. Não tinha carne, nós não comíamos carne em casa. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Comíamos salsicha, frango, salada, ovos, mais carne, sobremesa. Isso durante muitos anos na minha casa não havia isso. E havia muito sofrimento da minha mãe e a ausência do meu pai que estava no exílio. Raul, meu irmão que você conhece, e eu, Raul era menorzinho, ele tem cinco anos menos do que eu, foi um período de muita, muita dificuldade e muito sofrimento à minha mãe presente e ao meu pai ausente. Minha mãe faleceu muito cedo por conta de toda essa situação dura, difícil, porque naquela época até os amigos desapareceram, porque tinham medo de serem confundidos como aliados daqueles que, caçados e derrotados, pudessem eventualmente agir contra o golpe de 64. Então a família se afastou, os amigos se afastaram, poucos amigos ficaram ao lado da minha mãe e ao lado do meu pai também. E aí eu tive que começar a trabalhar. Com 14 anos comecei a trabalhar numa agência de publicidade, a Algovi, naquela época era a Standa Algovi, e era para mim um pequeno salário, mas era muito para mim. Para quem não tinha condições como eu não tinha e queria muito ajudar a minha mãe, aquilo fazia muita diferença, Raul. E fazia diferença para eu trabalhar na hora do almoço. Sabe por que eu trabalhava na hora do almoço, nessa agência? Porque ela pagava um sanduíche e um suco de laranja. Naquela época não tinha vale-refeição nas empresas, mas ela pagava. Quem trabalhasse, você tinha direito a um sanduíche e a um suco de laranja. Aliás, era aqui perto a agência, na Joaquim, a Joaquim de Lima, esquina com a Alameda Santos, em São Paulo. Eu conheci. E com isso eu economizava o dinheiro do almoço. Eu comia um sanduíche, tomava um suco e economizava o dinheiro do almoço. Ia estudar à noite, numa escola pública, também perto daqui, a escola professora Marina Sintra, na escola estadual, na rua da Consolação, esquina com a Antônia de Queiroz. E ali eu estudava à noite e voltava de ônibus para casa, 15 para meia-noite. Chegava em casa meia-noite e meia. E já de manhã, seis e meia, já estava de pé, sete e meia já estava pegando ônibus para ir para a agência. E aí foi. Minha vida sempre foi uma vida de muito aprendizado, continua sendo até hoje. Devo muito à minha mãe, que faleceu cedo, ao meu pai, que me ensinou também, já não presente, que me ensinou a lutar, a trabalhar, a manter os ideais, a manter a postura. E assim que eu faço, assim que eu procuro educar meus filhos, ao lado da Bia, minha esposa, que você conhece tanto. Você sabe que seu pai teve dois amigos, um deles talvez tenha sido o maior de todos os amigos, que era praticamente parente dele, que era o tio André. Isso, André Franco Montoro. Gratíssima memória. Eu digo tio André, tia Lucie, porque eles eram tios da Kika, da Cristina, minha mulher. E a última vez que eu estive com o seu pai foi exatamente quando eles estavam, tio André, ele e eu, eu nem sonhava em casar com a Kika ainda e nós almoçamos juntos e ele se lembrou do meu pai, o João Dória, teu pai, que também foi amigo dele e era uma pessoa que a Kika ainda admirava muito, meu velho, eu gostava muito do teu pai. Esse é um homem em ordem, um homem reto, um homem decente, como ele falava do tio André também, né? Isso mesmo. Enfim. Mas, João, você reúne empresários de diversos setores da nossa economia, transita por vários segmentos. não sei se vale a pena perguntar, porque você é um vencedor, mas quais são as suas principais conquistas profissionais? Bom, primeiro a decência e a honestidade, aquilo que eu sempre me refiro aos meus filhos. O trabalho compensa. Eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. Então, eu faço, procuro fazer bem feito e trabalho com muita intensidade. Poderia já não trabalhar. Se eu quisesse hoje, não trabalharia. Ficaria em casa, viria de renda. Mas eu não sei fazer isso e vou trabalhar até o último dia da minha vida. Bem-vindo ao clube. É. E você também. É. Então, essas são boas lições. A lição da dignidade, da honestidade, da decência e de que o trabalho compensa. As pessoas só fazem bem feito aquilo em que elas acreditam e se apaixonam. Você pode ser o maior cozinheiro, como nós vamos comer daqui a pouquinho aqui, o maior cozinheiro do mundo. Se você é feliz fazendo aquilo, você vai se empenhar para ser um grande cozinheiro. E provavelmente será. Se você é um vendedor de coco na praia e for apaixonado por aquilo que você está fazendo, não importa. Você não precisa ser rico de dinheiro. Você precisa ser rico na felicidade de fazer. Então, essa foi uma outra grande lição que eu aprendi na minha vida. Por isso que gosto e amo o que faço. Eu acho que cabe agora uma... Obrigado. Uma reflexão, João. Porque, na verdade, a economia brasileira está numa situação... Por que eu não ganhei esse arrozinho que você tem, que você ganhou também? O arrozinho. Depois pra mim. O arrozinho. Tem? Tem. Tem polvo. Não, não. Mas aí, no arrozinho pode. Pode pegar... Está lindo. O que eu avisei, João. Não come polvo, né? Bom, mas o arrozinho com o polvo... Tem lula. Tem polvo. Pode, mas dá bala. Bom, a economia brasileira está numa situação absolutamente dramática. A gente sabe disso. Mas, em contrapartida, a LIDE, que é o grupo que você preside, né? O grupo de líderes empresariais. Obrigado. Continua em expansão e, enfim, realizando novos projetos. Eu queria saber qual é a dica que você dá àqueles que querem empreender, que é uma coisa que, hoje em dia, todo mundo está fugindo como o diabo da cruz. O que que os empresários, os novos empresários, podem fazer para que seus negócios sobrevivam nesse tempo de crise? Ou melhor, que conselhos você daria também para os que desejam obter a sua trajetória de sucesso? Olha, primeiro, não é fácil. A crise brasileira é muito grande. Aliás, é a pior crise econômica dos últimos 20 anos, pelo menos. Não há uma crise tão difícil, tão dura, se abatendo sobre o país. E o pior, ainda tem mais pela frente. Nós temos até o final... Obrigado. Até o final de 2016, nós vamos ter um período muito duro. Mas o Brasil não acaba nesse período. O Brasil não fecha nesse período. Nem nós vamos desistir do Brasil. Então, você enfrentar a situação com criatividade, com talento, tentar encontrar na crise oportunidades. Ela existe para quem trabalha, para quem é dedicado. Ela só não existe para quem foge, para quem se ausenta. Aí não tem oportunidade. Agora, João, uma brincadeira. As pessoas dizem que nós dois somos muito parecidos, que nós estamos sempre com cara de quem acabaram de sair de um banho. A gente arruma as coisas assim. Se isso é assim, por que vai ficar assim? Não, a gente arruma. Eu arrumo a minha casa. Você tem esse... Acho que é toque que a gente tem. Mas você é uma pessoa extremamente disciplinada, pontual. Marcar com você um horário. É aquele horário. E mesmo trabalhando... Você trabalha uns 18, 20 horas por dia. Você dorme muito pouco. Você dorme 4 horas por noite. O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? É difícil isso. Porque, olha, a Bia já falou comigo inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Ele parece o homem de lata do filme Mágico de Oz. Não tem coração? Ela brinca muito. É homem de lata, homem de ferro, homem de aço. Aliás, eu sou muito grato à Bia e aos meus filhos pela compreensão que tem comigo. Realmente, eu durmo pouco. Aliás, menos de 4 horas. Eu tenho dormido em média 3 horas por noite. E trabalho muito. Repito, não é referência. Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso. Mas eu gosto e tenho um bom controle físico, mental, que me permite trabalhar com essa intensidade sem ficar cansado. Os poucos momentos que eu tenho livre... Primeiro, eu gosto de ficar com a família, gosto de ficar com os amigos e, se puder, jogar um futebolzinho. Você gosta, né? Aquele moço gosta de jogar tênis. Ah, mas ele joga bem. Joga muito bem. O Newton joga bem. Muito bem. Se engana quem olha esse jeitão dele, cabelinhos brancos e tal. Ih, esse aí eu vou levar fácil. Vai levar nada. Toma uma chapuletada ali no tênis que ele joga muito. Se você te convidar para jogar lá em casa, não vai. Não vai. É porque certamente ele já sabe que você é um adversário fraco. Se não ele... João, querido, eu tenho que te agradecer muito. Obrigado. Desesperados, porque eu já estourei tudo. Mostra a placa. Sabe o significado ali, não? P-A-D-D. É. Encerra, pelo amor de Deus. Agora entendi. P.A.D. Bom, quero te agradecer muito. Vamos continuar jantando aqui. Show. Quero começar a comida maravilhosa. Maravilhoso. O melhor povo que eu comi na minha vida. Você é insuportável, Jaime. Ai, que horror. Obrigado, viu, Jaime. João, obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado, Rony. E até sempre. Obrigado, até sempre. Um beijo no teu coração. Um beijo para a Kika, a tua mulher. Bia! Beijo, meu amor. Para você também. Estaremos juntos em Campos do Jordão daqui a pouco. Em Campos do Jordão daqui a pouco. Uma coisa. São 10, 11 anos que eu passo meu aniversário sempre na casa do João. E vamos continuar fazendo assim. É isso aí. Deixa um beijo também para o Nilton, meu amigo querido. É sempre um prazer rever você, viu, Nilton. Um beijo para a Marilu também, viu? Obrigado, João. Isso é coisa de família, de... Não é tão bom isso. Deve ser sempre assim, João. É ótimo. Não é? É ótimo. Carinhoso. É isso mesmo. Isso. Obrigado, João. Vamos jantar e olha... Obrigado, pessoal. Nada como ouvir um líder de sucesso, né?